Sexta-feira, às sete e meia da noite, o destino agora é Campo Grande. A portuguesa, esse grande time de São Paulo, pegou o jogo, tirou do Carindé, que é aqui do lado, e pegou para Campo Grande, para mil quilômetros de São Paulo. Vamos lá, né? Vamos para Campo Grande. A ideia, qual é o roteiro? Estação barra funda do metrô, pegar o ônibus até Campo Grande. Aproximadamente 14 horas de ônibus. Passagem está comprada, vamos com a gente. Vamos aí? Pronto, meia horinha depois, já estou aqui na plataforma, esperando o ônibus. Acho que eu cheguei com uma meia hora de antecedência, está bom assim, né? O metrô de São Paulo funciona, estava vazio, estava tranquilo, mesmo nesse horário sete e meia. Por que de ônibus e não de avião? Pelo preço. Na verdade, quando a portuguesa decidiu fazer o jogo em Campo Grande, eu não tive tempo de comprar passagem, quando fui ver, estava para lá de mil reais. Indo de ônibus, estou gastando 150 cada perna, 300 ida e volta. Está bom, né? Vamos lá. 13 horinhas, 14 horinhas, não é o suficiente para dar uma dormida e acordar bem lá em Campo Grande. Só esperar o horário do embarque. 14 horas depois, terminar a rodoviária de Campo Grande. Está nubladinho, não está tão quente, deve estar uns 30 graus. A viagem é comprida, mas foi sossegada. Agora, vou tentar dar um jeito de chegar até o estádio para comprar ingresso e dali achar o hotel. E aí no hotel, estou esperando mais algumas pessoas que vão estar comigo. Não é só ativo, mas faz parte. Aonde o Corinthians vai, a fiel vai atrás. Aonde o Corinthians vai, a fiel vai atrás. 60, 65 é bem, tá? A fiel de 65 não faz. Pois é, ingresso comprado. Lembra quando eu falei que não estava tão quente? Então, era mentira. Estava uns 35. Cruel o negócio. 40 pau, meia entrada. 80 pau inteira. 120 a cadeira. O pessoal viaja no preço dos ingressos, né? Mas beleza. O principal é o seguinte, o ingresso está comprado. Agora vou tentar achar o meu hotel. Dizem que dá 5, 6 quadros. Caminhar um pouco para o Campo Grande. Ao sol. Vou te falar, viu? Andando faz uns 15 minutos. Nessa cidade aqui, não tem placa com o nome das ruas. E não tem muita gente na rua. Mas onde você descobre que rua que é? Pô, senhor prefeito. No mínimo, placa com o nome da rua, né? Chegando ao Hotel Gaspar. Não foi tão difícil, mas podia ser mais fácil. 20 minutos. Caminhadinha. Vamos ver se eu consigo dar entrada agora. Hotel Gaspar. Essa entrada é Campo Grande. Um dia agradável para caminhar por Campo Grande. Meio dia. 36 graus. Estou indo procurar um restaurante chamado Peixaria do Ceará. Tem um rodízio de peixes do Pantanal. Vamos ver se eu acho. Mas a cidade é interessante. Estou gostando até o momento. Peixaria do Ceará. Caminhei uns 50 minutos para chegar aqui. Me perdi. Sol de 35 graus. Mas valeu a pena. Aberto há 11 anos. Trabalho com peixes do Pantanal. Estou comi pacu, pintado. Camarão de água doce. Legal. Tem 16 tipos de prato. Tratos. Fiz uma força e experimentei todos. Agora, acho que eu mereço um descanso no hotel. Espero caminhar só 15 minutos para chegar até lá. Sem me perder. Refeição. Primeira refeição de Campo Grande. Já valeu a pena. Temperatura dentro do ambiente. Dentro do salão ali. Tá bom. 32. Aqui fora. 36, 37. Legal. Vai uma vez ou outra. Mas... Quem consegue viver assim, gente? 15 minutinhos de caminhada. Vamos lá. Vista do Hotel Gaspar. Quarto andar. A cidade me pareceu bem interessante. Agora a gente já está procurando algo que fazer à noite. Temperatura ambiente acima dos 30 graus ainda. O Corinthians, que ultimamente não tem primado pelo preparo físico. Que não tem corrido muito. Amanhã vai jogar no calor acima de 34, 35. Segundo a previsão. Eu não sei como é que está a portuguesa. Mas eu sei que o Corinthians não vai correr muita coisa amanhã. Ai, mas dá um medo, hein? Vamos lá. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Essa linha era que ia acabar, mano. Vamos aí. Em Campo Grande. Temperatura ambiente... 30 e alguma coisa à noite. Cruel. Beleza. Cerveja gelada. Tem uma comidinha. Tomando uma pinguinha. Eu acho que não está ruim para um pré-jogo do... Corinthians e Portuguesa em Campo Grande. E o Marco está de calça. Camisa, hein, claro. Sem comentário. Depois de muito rodar, fomos para lá, fomos para cá. Fim de noite no Campo Grande. Rodoviária Velha. Lanchão na rodoviária. O seu lanche? Estava bom, comi tudo. Legal. Ó, que era. Alimentação saudável. Não tenho o que reclamar. Olha a capa. Bora, bora. É isso. Acordamos cedo. Tomamos um café e voltamos para a cama. Porque a noite ontem foi pesada, né? Hoje. Churrasquinho com o pessoal. E agora estamos no estádio. Coisa engraçada. Já vi camisa do Inter. Já vi camisa do Cruzeiro. Só não vi camisa portuguesa até agora. O que os caras vêm aqui fazer com a camisa do Cruzeiro? Esquisito, né? Vamos aqui. Conseguimos já vender os ingressos que estavam sobrando. E agora, meia horinha para o jogo. Estrada e estadinha. Igual aos outros do Inter. Talvez um pouco maior. Bastante gente. Mais do que eu imaginava. Mas ainda tem bastante espaço vazio. Tudo certo até agora. Só falta o Corinthians fazer a sua parte. Joga, Corinthians! Joga, Corinthians! Eu não sei o que está errado. Mas alguma coisa tem que ser feita. A gente passou de... Sério candidato ao título. Talvez o principal candidato ao título. A sério ameaçado pelo abaixamento. Alguma coisa tem que ser feita. Técnico, jogador. Alguma coisa tem que mudar. Senão a gente vai para a segunda divisão. Fadoviária de Campo Grande. Agora faltando duas horas e meia para o horário do meu ônibus. Mais 14 horas até São Paulo. Mais um caminho de... Metrô até em casa, né? O mau humor é absurdo. Eu queria muito saber o que acontece com esse time. Agora, perder de 4 a 0 da portuguesa é coisa de vagabundo. Alguma coisa tem que ser feita. Cadê o nosso presidente? Vou encerrar por aqui, porque... Minha cabeça está explodindo. Depois de 15 horas nos quebrados, aí... Ele não vai para o trânsito, bloqueio na estrada, chuva... Agora... Rodoviária Barra Funda de novo. Exatamente 15 para 1. Era para ter chegado às 11 e meia. Atrapalhou um pouquinho o meu trabalho. Mas... Pelo menos agora eu tenho um dia de serviço. E por eles? Fiquei sem comunicação nenhuma durante a noite toda. Espero que alguma coisa tenha acontecido. Tem que melhorar. E... É isso. 15 horas depois... Uma hora e meia de atraso... De novo... No ponto de partida. O pessoal sempre questiona. Eu vou ao jogo. Dei 30 horas de ônibus e vi o time perder. E aí? Quem torce... Não vai para ver o time ganhar. Quem torce vai ver o time jogar. Ganhou, perdeu, empatou. Só consequências. Sempre torce para ganhar. Mas se não ganhar... Eu fiz parte do momento. Mas que o time está ruim. Precisa mudar. Isso é inegável. Até o próximo. Prater o próximo. Prater o próximo. Prater o próximo.